Algum problema de Docker aí ainda? Tá terminando aqui. Tá, beleza. Vamos começar. Não sei se você quiser ficar aqui só para passar os slides. Tá. Vamos lá. Gente, primeiramente, desculpa pelo transtorno aí. A gente ia fazer a apresentação da nova Java, mas o computador não funcionou com o Java. E a gente acabou tendo que estar ao Docker aí, para poder dar continuidade de mostrar o hands-on do MetaBase para vocês. Muito bem-vindo, todo mundo. Obrigado por ter vindo. Não esperava tanta gente. E eu sou o Pedro Mercúrio, sou de tecnologia do Núcleo e do Núcleo Jornalismo e do Pouco de Datalab. E o Henrique, a nossa estagiária de tecnologia, vai estar me auxiliando aqui. Níger. Níger. Beleza, pessoal. Obrigado. Estamos no Docker em máquina de todos, né? Então agora a gente vai começar a fazer o deploy do MetaBase no Docker, tá? Então, se você clicar no MetaBase, aí é um link. Se todo mundo puder acessar metabase.com, se quiser acompanhar, pode copiar na tela também, né? Você pode acessar o metabase.com que vai ter... A gente vai começar a abrir a janela do terminal, no caso do Mac aqui, se alguém tiver com Windows, pode ser do Windows também. Então, pode clicar ali em gestão, né? Do Get Started. Aí, o Docker Limit. Não. É isso. Ok. Esse é o comando. Na página do MetaBase, se vocês entrarem lá na Home, for em Get Started, um pouquinho, por favor. O pessoal vê. In Get Started, vocês podem escolher... Get Installation Instructions. E a primeira opção é o Docker Limit, tá? E é esse comando que tem que rodar. Se vocês puderem abrir o terminal, é só ir na lupinha, no cano superior direito, e digitar terminal. Vocês vão abrir o terminal. Aí, o comando é esse. Vocês podem digitar também. Docker, espaço, run. Eu vou estar tudo em digitar, tá? Pode ser mais. Eu não vou mudar. Não, não, não. É, mas só toalhe. Aí, Vitor. Vamos conseguir abrir o terminal? Não, não. Ei, câmera. Aqui, ó. Ei, bro. Câmera. Aqui, ó. Quer dizer, vou abrir o nosso canal, porque você tem uma coisa que tem um mais... Como? abriu o terminal? É lá na lupinha, que é no superior direito, que se escreve terminal, para abrir essa janela preta aqui e rodar o comando que está escrito na tela, que vocês podem digitar ou podem entrar lá no site e copiar. É lentidão mesmo? Tá. Mas se alguém vai continuar e abriu o terminal, por favor. Vai colar aqui? Lobinho? Não, gente. Não tem lovinho, não. Sem lovinho. Por quê? Que bom você tá aqui. Tá correvendo, beleza. É isso, ó. Quem conseguiu adotar e digitar o comando, pode dar ainda. Demora pra abrir assim? É o terminal? Olha, tá aqui pulando. Tá pulando, já abriu. Conseguiram rodar? Conseguiram rodar? Pessoal, 7 horas e meia. There's this. Precisa dar os comentários. Eu acho que ele vai ficar com a barca de preso do Fácil, né? Então, eu acho que ele vai dar o stock. Ah, o stock é. Não, o stock é nada de novo, só para o pessoal do WhatsApp que tem que ir. Docker. Mas vem que tá no saco. Vem. O computador não merece absolutamente nada. O que é isso? O que é isso? Não, não. Vem pra... Tá, mas cadê aquele... Comando? É com o F, né? É, comandinho. Ah! E agora? Comandinho, vem. É, quando você der o comando, ele vai baixar em Docker. E assim que terminar de baixar, é só me avisar. Olha ali, ó. Não, rodou já. Beleza. Rodou? Show. Só que tem que dar o outro comando ali. Esse comando, ele vai baixar a imagem do Docker e jogar pra dentro da sua máquina. A imagem do MetaBase, né? A imagem do container do MetaBase no Docker. É, daí... Eu acho que ele já é... Ele é Docker Run. Ah, beleza. Beleza. Então, todo mundo rodou o Docker... Todo mundo rodou o comando do Docker Run, é apenas entrar no endereço do browser, localhost, 2.3000, ele vai entrar na página inicial do MetaBase. Depois que terminar de rodar o comando, a gente vai entrar no endereço localhost, 2.3. Que é a porta 3.000, é onde está rodando a aplicação no Docker, tá? Localhost, 2.3.000. No browser. Pode ser qualquer um. Kromi ou o Firebox? Safari. Safari. Não. Vou voltar. Vamos. Vamos. Obrigado. 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 É, acho que tem outra aqui, mas agora não vai dar tempo de instalar. Acho que é melhor seguir com alguém ali. É, acho que é melhor seguir com alguém ali. Então, é só seguir com cadastro, bem simples. Não importa onde você rodar o metabase, vai aparecer essa mesma tela, tá? Vou pedir para criar uma senha. Coloca uma senha fácil para vocês não esquecerem. Você teste 1, 2, 3. Na próxima tela, a gente vai adicionar dados, certo? Alguém está parado nessa tela? Não adicionei dados agora, vou adicionar dados depois. E se permitir que o metabase de colégio alguém, pode desmarcar. Tem outra? Tem outra? Tem outra? E aí no final ele vai aparecer esse botãozinho aqui, leve-me para o metabate, certo? Não vai selecionar os dados. Não, não vamos selecionar os dados. Vamos dizer, se todo mundo está na tela iniciada mais da vez, está quase. Todo mundo? Eu tinha feito uma apresentaçãozinha para seguir ela, mas eu vou disponibilizar para vocês depois. Mas eu vou avançar alguns slides. A metabate... Então assim, pessoal, só para dar uma contextualizada, né? Fora o martírio de instalar no Mac, não está confiando que é do Mac, vou deixar bem claro. Você pode não ter esses problemas, tá? Vocês podem dizer assim, né? Os dados estão em uma planilha, não tem problema. O metabate vai rodar. Eu não sei instalar, tá bem de ensinar, não precisa instalar. Você pode rodar viajar, que é bem mais fácil de instalação. É só dois comandos e rodar, não é esse martírio por causa do Mac, que é bem claro. Ah, eu odeio SQL. Eu não gosto de SQL, eu não gosto de programar, eu não tenho código. Não tem problema. Por que? Porque o metabase disponibiliza, além de conexão com milhares de bancos de dados, assim, eu não vou dizer que tem mais de mil, porque acho que não tem mais de mil softwares de dados, não. Mas ele conecta com basicamente qualquer coisa, tá? E caso os dados sejam fora do banco de dados, numa planilha, por exemplo, você vai precisar importar ele com um banco de dados, mas pode ser um banco de dados local, como o SQLite, né? Que era a solução que a gente ia apresentar hoje, se não tivesse dado todos esses problemas. Mas numa próxima oportunidade, depois eu vou deixar meu e-mail, quem quiser, daqui uns 15 dias, eu vou apresentar pelo núcleo um apanhado geral de outras ferramentas do SQLite, quem quiser participar manda e-mail, que daí manda a data certinho, tá? Essa parte aqui a gente não apresentava, porque a gente não conseguiu rodar o SQLite aqui. um problema geral que a gente tem, né, quando a gente vai fazer queries, ou fazer análises com os bancos de dados e juntar dados, é que a gente tem dados inconsistentes em tabelas diferentes. Então, por exemplo, a gente baixou dados no IMDB, daquele International, que é o International Mundo Database, né? Isso. O International Mundo Database oferece milhões de dados sobre filmes e séries do mundo inteiro, que a gente fez algumas apresentações legais, depois, se der tempo, eu vou conectar no último vídeo, que eu vou mostrar pra vocês algumas análises que a gente fez, mas pra gente chegar até esse ponto, a gente tem que fazer limpeza nos dados. Então, assim, isso é uma coisa que vocês vão se deparar sempre, que é ter que limpar os dados pra você poder juntar as tabelas, tá? Eu vou apresentar aqui como é que a gente junta as tabelas do Base dos Dados, tá? Que é o Centro IPC, o projeto Base dos Dados, a gente vai conectar direto no Base dos Dados, ao invés de usar o banco de dados do IMDB que a gente já preparar. Então, beleza, vamos utilizar o editor de análises do MetaBase, tá? Mas antes, eu vou pedir pra vocês acessarem uma URL, é um drive, na verdade, tá? Eu vou abrir aqui, pra vocês abram aí também, que é o primeiro. Tá em s htps, tá? Tá em url1.com.br, workshop, md. Md, coisa, tá? Ele? Opa! Opa! É, eu ia... Apenas eu vou assim. É, não. Não, não, não. Meu Deus. Aqui, ó. Tá em url. Barra workshop, md. Vamos abrir esse Google Drive? Esse é o Google Drive? Sim. Vocês vão baixar esse arquivo, o Palio de Broker. Nessa apresentação que eu vou dar daqui uns 15 dias, quem quiser participar, eu vou ensinar a criar esse arquivo. Basicamente, esse arquivo é o arquivo que faz a autenticação no Google BigQuery do base dos dados. Então, a gente vai usar esse arquivo que eu já criei na minha conta para a gente poder acessar os dados do base dos dados e fazer as análises. Então, quando um baixa esse Palio de Broker, ele vai para a pasta da Modes, do computador. Caraca, velho. Eu me perco muito nesse, né? Eu quero ter pasta de poucos. Cadê? Muito obrigado, eu tenho que pesquisar um médico. Eu queria, não é, só tudo isso lá. Ah, tá, vou abrir um novo escrito de localhost, 3.000. Tá, todo mundo baixa o arquivo. Se todo mundo baixa o arquivo, vamos entrar aqui no Metabase, naquela tela inicial, e clicar na engrenagenzinha aqui de configurações, certo? Ela não canta o superior direito, minha engrenagenzinha. Beleza? Configurações de admin. Tá? Pode clicar. Engrenagenzinha no campo superior direito. Configurações de admin. Vamos clicar em banco para o arquivo de dados. Obrigado. O Metabase, quando você instala, ele tem esse sample database aqui, mas a gente não vai usar ele. Vamos clicar em adicionar o banco de dados. Adicionar banco de dados. Aqui no campo superior direito. Beleza? Aí, aqui, o tipo do banco de dados, vamos selecionar Big Square, certo? É o Workshop MB Code. Olha, é ele mesmo. MB. MB Code. Vai esperar o pessoal baixar a chave ali do Code. Oi, baixou? Aí, tem que baixar esse arquivo aí, valid broker, alguma coisa assim. Todo mundo consegue baixar o arquivo, né? Tá. Então, vamos lá. Agora, abre o Metabase, engrenagenzinha. Configurações de admin. Banco de dados. Tipo de banco de dados. Big Square. Tá? Aí, a gente vai dar um nome pra ele. Pode colocar a base dos dados. Tá? Tá. 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 Vai acabar. É. Não, é o meu. Não. Ah, não fazia vocês, não. Não. Não, não. Ah, não. Tem que ir de várias, várias, sobrejogas. É. É. Óbvio. Eu achei isso. Baixou isso aqui, né? Passa aqui, ó. Todo legal. Não. Agora vem aqui. Não. A gente estava mudando. Por enquanto, aqui. Esse nome é meio que eu ia. A base dos dados. Por enquanto, é isso. É sem espaço, né? Eu só preciso... Não, aí pode ser qualquer coisa. Eu só preciso pegar aqui o Project ID. Então, vocês vão digitar esse Project ID aqui, tá? Eu vou... Eu vou... Eu vou colar aqui. Peraí, peraí, peraí. É meio alto, pronto. Vale de traço. Broker-326320. Isso aí, que está no Jace. O que você baixou? 3, 2, 3, 2, 3, 2. Isso, 3, 2, 3. Aí, depois disso, vocês vão clicar em selecionar um arquivo. Aí, vão em download e selecionam o arquivo. Vale de broker, blá, 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 ponto jason. E aí, eles já... E aí, ele já está aqui. Está pensando isso? Está demorando. Só para abrir o negócio para ser guardado. Você quer selecionar? Conseguiu selecionar? Salva. Quem conseguiu selecionar arquivos, é só salvar. Aí vai aparecer lá um banco que está chamado base dos dados. Certo? Não tem tabelas. Eu vou já explicar por isso. Vamos lá mais. Vamos lá mais. Obrigado. 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 Pronto. Aqui não pode mudar, não sei se o pessoal conhece, mas tem um link lá na pregarnação, que vocês tem acesso agora, tem um link direto para as redes do base de dados, para o site do base de dados, para vocês seguirem eles em todos os lugares. Tem o Discord, tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem o próprio site aqui. Eles têm base de dados de basicamente tudo no Brasil. Eu vou entrar aqui em dados, no tema que eu vou escolher, eleições, política e eleições brasileiras. Depois eu mostro aqui de novo, só preciso copiar como comando para... Obrigado. 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 A gente deu só fazer um teste em cima, porque tem um amigo que tem problema. Deixa eu acessar tudo. Deixa eu andar. Deixa eu ver se você... Pode acompanhar. É. Não. Não sei. Desculpa, pessoal. Houve um probleminha aqui, eu achei que tivesse um problema, mas... Então, todo mundo conseguiu conectar o base dos dados lá, chegar antes nessa tela aqui. Aqui não vai. Aqui não vai. Entendeu? Vou acompanhar. Tá, beleza. Então, a gente estava aqui, né? Vou colocar as dúvidas de dados, aí todo mundo conseguiu conectar o base dos dados, certo? Vamos clicar aqui, saia do admin, tá? Só um pouco de contexto, tá? O que que a gente acabou de fazer? A gente acabou de utilizar em torno de acesso... Saia do admin. Mas eu vou botar para essa tela aqui. Tá. Não, vou sair. Finiço. Tá. O que a gente acabou de fazer? Como a gente não conseguiu conectar no banco de dados local da SQLite, eu decidi ir direto para o banco do base dos dados que eu ia apresentar no final da apresentação. A gente acabou de conectar através da lista conta no Google Cloud Platform, no GCP, ao base dos dados. Então, esse arquivo JSON que ele acabou de utilizar para fazer essa conexão, eu vou ensinar vocês a fazerem. Quem quiser, quem tiver interesse, manda e-mail para mim, eu vou deixar aqui no final. Então, a gente está conectado no base dos dados. O Marcelo fez uma observação que falou a seguinte. Geralmente, quando a gente conecta no banco de dados com o Metabase, a gente tem acesso ao modelo de dados, tá? Que são as tabelas dos bancos de dados. Como eu não sou dono dos datasets, da base dos dados, eu só consigo acessar ele através de SQLite. Porém, é muito simples e muito fácil. Eu vou ensinar vocês agora. Me acompanhem, por favor. Então, eu vou clicar em Novo. Rensurto e SQLite. Certo? Aí, selecione um banco de dados aqui no canto esquerdo. Base dos dados. Beleza? Aí vai ter essa tela aqui, que é basicamente um bloco de notas aqui no editor de texto. Tá? Então, agora todo mundo está esperando. Agora, a gente vai acessar o base dos dados, que eu acabei deixando ali, mas já entrei. A gente vai em dados, tema, basedados.org, tá, pessoal? Quem não entrou, entra aí, por favor. Tema política. Beleza? Aí, no tema política, vão aparecer todos os datasets deles, que a gente vai clicar em eleições brasileiras. Beleza? Depois disso, a gente vai clicar em candidatos aqui no lado esquerdo. Tabela dos testes tratados. Candidatos. Não, entra no base dos dados. Ah, no Torte. Ah, no Torte. Na base dos dados com o Torte. Entra aí. Não, é importante. Comentamento, né? Mesmo que... Pode... Isso. E aí, você falou que tá parecendo que eu não queria... Não vou falar do quê? Não vou falar do que. Recebendo. É isso aí. 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 Beleza. Todo mundo está aqui, nessa tela? Sim. Tá. Tem um botãozinho aqui, copiar, então vocês podem selecionar e copiar. Mas eu recomendo clicar em copiar aqui. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ah, não. Comprei esse comando aí. Colta lá no Metabase. Colo o comando. Select asterisk.com.br. Bases de dados. PRD3. Eleições. Candidatos. Aí tem um Limit 100 aí, né? Pode apagar esse Limit 100. Como é que é? Qual é o nome de dados? Eleições. Eleições. Eleições brasileiras. Aí candidatos. Aí vai ter um comandinho assim. Assim, quase um, tem um monte de dados, mas pra você acessar qualquer dados deles, como o Metabase, da forma que eu estou mostrando aqui agora, é isso. Você procura a base, clica e vai ter um comando select. Coloca esse comando select e cola ele dentro da nova pergunta SQL no Metabase, que é essa tela aí. Se você procura uma seleção mais avançada, ele fala de armamento um pouquinho diferente. Tem que usar da maneira... Então, beleza. Select a título com base dos dados, vai ser eleições candidatos, tira o Limit 100. Se quiser seguir o padrão SQL, termina com dois pontos, com um ponto e vírgula a linha. Mas não é mandatório. Aí fica no play ali, ó. Aí você tá. Beleza? Aí ele vai trazer, então... Ele vai trazer toda a base de candidatos e eleições desde 1994, você ligado? Eu recomendo demorar todo mundo fazer história. Eu sei que demora um pouquinho porque ele tá trazendo um banco e o quê, né? Talvez a gente, quando demora a query, o Metabase fala assim, gostaria de ser notificado quando essa questão é ligada. É ligado isso aqui. Se você estiver trabalhando com um som colento, você pode ligar. E ele vai avisar quando terminar de rodar isso daqui. Talvez por causa da internet, ou porque a gente tá fazendo ao mesmo tempo, talvez demora um pouco. A gente vai ajudar a gente, tá subindo pro local também. E aí, pode fazer uma query. Ah, tá. Eu recomendo subir todos os dados pro local, pro local. Como é que é? Tá subindo todos os dados pro local. Pro local. Subir local? É, nós fazemos aí. Tá baixando tudo. É, tava achando tudo. Ah, não. É, tava fazendo a query. Na verdade, 30, 20, 28 dias, né? Foi. Mas é que é importante tirar o limite, sei por quê. Porque agora que a gente tá fazendo, a gente vai salvar, tá? clicar em salvar e vamos dar o nome que tá ali. É, pode ser candidatos. Candidatos. Isso depois que ele trouxer, tá? Trouxe pra todo mundo, tá? Então tá, clica em salvar e dá o nome aí, candidatos. É, o MetaVase, ele, 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 ele permite você criar coleções. A gente pergunta aí qual coleção você quer salvar e tal. Isso, enfim. É, são opções de organização legal de utilizar, mas a gente não lembra isso agora. Então, nossas análises, salvar. Beleza? A gente vai perguntar. Deseja adicionar a um painel? Agora não. Tá? Beleza. Se a gente voltar lá pro início, a gente vai ver que a gente tem uma tabelinha aqui, que em casco, na verdade é uma análise, chamada candidatos. Beleza? É, então aqui a gente vai ter basicamente todas as informações dos candidatos de eleições. aqui, você pode brincar com as perguntas áudas. A gente tem isso que a gente vai fazer agora. Legal. Então, é só voltar ali pro... Nossas análises, clicar em candidatos, ele vai trazer essa tabelinha aqui. E a gente pode clicar aqui em explore os resultados. Tá? Dessa forma que a gente pode fazer. A gente pode criar filtros, por exemplo, aqui no botão filtrar. Ou a gente pode usar também os filtros aqui nas colunas. Se a gente clicar aqui, a gente pode filtrar usando essa coluna. Criar uma distribuição dessa coluna. Valores distintos. Enfim, ele te dá várias opções. Beleza. A gente consegue contar por vários, vários, vários dados, né? Que tem disponibilidade no ano. Então, a gente pode trazer aqui só o ano da eleição igual a 2022. Então, se clicar aqui, ele vai trazer os candidatos de 2022. Beleza? Então tá, mas legal. Temos uma tabela. Agora, o que que a gente pode fazer com essa tabela? A gente pode cruzar ela com outra tabela que tem lá no base dos dados. Por exemplo, receitas candidatos. Beleza? Então, vamos lá no base dos dados de novo. Vamos pesquisar. Ah, não precisa pesquisar porque já tá na tela, né? Vamos só clicar aqui em receitas candidatos. Beleza? Vamos criar outra tabela lá agora com os dados de receita. do... É que vai ter muito pontos. No momento, aparecendo despesas candidatos. Tem despesas também. Mas tem despesas e tem receitas. Você pode baixar a carta, pode ser. Tá? A gente pode fazer com despesas depois. Não fazer receitas, filha. Tá? Então, copia a mesma coisa. Copia, volta com MetaMails e novo. Com os SQL. Seleciona o plano de dados aqui, base dos dados. Coloca o comando. Tira o limit de semio. Ponto e virgulho de dados. Ponto e virgulho de dados pra essa roda. Mas por que ponto e virgulho? Não. Não. Não tem que entrar pra cá e você tá atrás de cima. O professor vai aqui, enfim, não. Não tem isso. Será um pouquinho? Pode botar o comando. Pode botar o comando. Pode colocar o comando. Tá com o ponto final e se aproxima também. Mesma coisa, vamos dar um nomezinho. Receitas. Tomara que eu possa ir fazendo isso com as bases de dados. Beleza, salvamos lá. O que a gente tem aqui agora? A gente tem duas tabelas. Lembra do começo que eu falei que a gente precisa limpar as tabelas pra poder cruzar? O base de dados é tão legal que eles já fizeram isso e inclusive criaram um ID específico pra cada candidato, porque o TSE faz o favor de mudar esses identificadores de candidatos conforme os anos vão passando. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a entrar em verdade. Vamos clicar em novo. Vamos clicar aqui. Tá? O que? Todo mundo conseguiu chegar nessa tela aqui? Se alguém tiver travado aí a vida, por favor. Quero. Nova pergunta. Nova pergunta. Ah, não, peraí. Você tá... Ah, não salvou ainda? Salvou. Vou salvar. Abriu um negócio aqui que ele... Pessoal, todo mundo conseguiu salvar os receitos candidatos? Conseguiram? Perfeito. Então tá. Então, quem conseguiu salvar, clique em novo, pergunta. Ah, o que é esse? Aí, selecione se aconteceu o dado inicial. Como lá do começo eu falei que a gente não consegue ter acesso direto ao modelo de dados de base de dados, porque dados não são nossos, né? A gente só tem acesso de a esquerda e a gente vai usar perguntas salvas. Que são justamente aquelas duas perguntas, né? Análises que a gente acabou de salvar. Que é candidatos e receita do candidato. Então, vamos fazer aqui um ranking de receitas por candidato em 2022. Beleza? Esse é o nosso objetivo. Vamos selecionar a análise de receitas candidatos. Aí ele vai trazer algumas opções aí pra vocês, tá? Como é que a gente... Pra juntar outra tabela. A gente tem que clicar nesse botãozinho aqui chamado Unir Dados, tá? Aí no Unir Dados a gente pode fazer alguns títulos de junção, tá? Junção interna que vai trazer só os dados que tem em ambas as tabelas. Junção externa à esquerda. Vai trazer... Vai respeitar os dados do ponto com a esquerda. Vai respeitar só os dados do ponto com a direita. E a condição interna total que vai trazer ambos os dados, independente de se ele tem ou não em alguma das tabelas, né? Mas isso aí é um pouco do conceito de esqueleto. Não vamos entrar muito nisso, não. Vamos fazer uma junção interna porque eu tenho certeza que todos os dados da tabela de candidato tem na tabela de receita, tá? Então, a gente vai fazer... Vai criar a função interna e vai escolher a outra tabela. Como a gente escolheu a primeira tabela de receitas candidatos, a gente vai escolher a segunda tabela em perguntas salvas, candidatos. Aqui vai perguntar por qual coluna você quer juntar. Como eu confio muito nos dados do base dos dados, eu vou apenas juntar por ID candidato do BD. Esse ID candidato do BD é o ID que o pessoal do base dos dados criou, ajudando muito a nossa vida. das necessidades. Então, a gente vai escolher a coluna da tabela receita candidato, chamada ID candidato do BD. Aí ele vai perguntar, tá? Com qual outra coluna da outra tabela você quer juntar? Vocês têm? O nome da coluna é ID candidato do BD também. Então, ambas as tabelas têm uma coluna com o mesmo nome e com o mesmo dado para você juntar. Nem sempre isso é real, né? Então, enfim, por exemplo, se você já está trabalhando com dados do IBGE e dados do TSE e quiser juntar, por exemplo, pelo código do município, pode ser que na tabela do TSE o código do município esteja numa coluna com nome diferente da tabela do IBGE. Aqui, na primeira coluna, a gente vai perguntar. Todo mundo conseguiu acompanhar até aqui? Sim. Beleza. Então, aqui a gente está juntando receitas com candidatos. Só uma observação, né? Por que a gente precisa juntar essas duas tabelas? Porque na tabela de receita a gente tem só isso, né? Tem só o valor do ano. Então, o que a gente vai querer aqui? A gente vai querer fazer um antigo cronómetro, tá? Tanto faz, tá? A tabela da esquerda ou da direita. Se você selecionou o primeiro candidato e quiser aditar com receita, vai funcionar também. Beleza? Então, vamos colocar um filtro aqui para a gente não moderar. Vamos colocar aqui no 2022, beleza? Então, se a gente clicar aqui no botão adicione filtros para limitar sua resposta, clica aqui e escolhe a coluna TAN igual a 2022, beleza? Sim. Adicionar filtros. Então, aqui a gente vai filtrar, aqui a gente vai filtrar todas, todas as dados de 2022, tanto de candidatos como de receita. Se a gente, apenas clicar em visualizar aqui, ele vai trazer uma tabelona para você poder... ... Obrigado. Pessoal, eu fui um pouco precipitado, o pessoal do base dos dados estão ajustando os dados de 2022 e por isso eles estão reconfilando o ID do base dos dados, desculpem. Enfim, o dados do TSE é o mesmo, eu pensei no TSE, em 2018, mas vamos voltar ali, vamos juntar por ano, vamos voltar ali na junção, aí ó, escolhe ano aqui, escolhe ano aqui, aí clicando mais aqui, tá? Se vocês forem trabalhar com os dados brutos do TSE, é dessa forma que vocês vão juntar qualquer tabela, tá? Durano, report, sequencial, candidato, beleza? Então vamos selecionar ano e sequencial, candidato. Eles podem ver esse campo de pesquisa aqui que funciona bem, ó, se você clicar aqui em sec, nessa tabela o nome do campo é só sequencial, acredito que deva ser sequencial candidato. Não, achei que você consente ainda. Dois lados. Ah, é só sequencial. Se eu quiser que eu volte lá na descrição, eu volto. Eu acho que você sabe ali, né? Acho que eu queria que deixe isso. Isso. Porque isso é só na vida. Sim. Ó, gente, eu cliquei em visualizar, mas eu não entrei ainda, eu quero voltar pra lá. O pessoal clica aqui em mostrar editor, tá? E ele volta pra sala peraí no editor. O pessoal clica aqui em verdade. A gente vai fazer um ranking de receita por candidato, certo? Como é que a gente vai fazer ranking? A gente tem que sumarizar esses dados. Então, é só clicar nesse botão aqui, sumarizar. A gente vai sumarizar por quê? Número de linha, soma de, média de, soma de, né? A gente quer fazer um ranking de quem recebeu mais, então a gente vai somar o quê? A receita, certo? Por o quê? Por, como colocar aqui antes, tem uma pegadinha aqui no MetaBase, que é o seguinte, se você for caminhando aqui, ele vai trazer autoatropado. Isso, primeiro, que se eu adicionei os dados, assim, não vou legal usar as opções. Então, a gente tem que ficar aqui. Isso só acontece quando a coluna é no tipo numérica, tá? Então, a gente fica aqui, em vez de autoagrupado, a gente escolhe default, que é o não agrupado. Então, a gente vai fazer uma somarização, que vai somar o valor da receita por ano e nome do candidato. Pode ser por partido. Então, para partido e nome. Aí, como a gente quer saber quem gastou mais, a gente clica aqui em ordenar, vamos pegar a coluna soma maior da receita e inverter a flechinha para trazer do maior para o menor. Beleza? Então, aí, a gente tem que ligar para a gente fazer um ranquinhozinho aqui, beleza? Se a gente clicar e visualizar aqui... Ele trouxe para a gente o valor da soma de receita por candidato. Beleza? Então, o Lula foi que gastou mais. Ah, mas eu quero saber também quem gastou mais no fundo partidário. A gente tem essa coluna aqui nos dados TSS também, tá? Desculpa, mas aqui vai ser por origem da receita. Se a gente... Desculpa, não falei. A gente está aqui no somarizar, a gente consegue ver... Sem ter que entrar no motor, a gente consegue ver a somarização selecionada. Então, no caso aqui, a gente vai lá, obviamente, dar partido. Se eu quiser adicionar mais uma tabela, a somarização... Desculpa, mais um campo, a somarização... Eu posso pesquisar aqui. Então, eu quero adicionar a origem. Eu posso transformar na máquina. Clicando no maisinho aqui, a gente adiciona essa coluna ao agrupamento. Então, a gente vai conseguir saber aqui, por exemplo, que o Lula gastou 123 mil do partido político. Ah, dá um de mais. A ponte da receita dele foi o partido. Ah, dá um de mais que ele pegou. Vamos colocar aqui. Luiz... Tem que filtrar aqui só o Luiz. Desculpa, a gente deixou. Vamos colocar o nome do urna aqui, né? Que é mais fácil. O que é que é seu? A gente vai precisar o Lula, né? O nome do urna é o nome que vai na urna. O nome do candidato é o nome do urna. Ela também é o nome do urna. Eu vou filtrar só o Lula aqui. O nome do que ele pegou o dinheiro. Se a gente clicar direto no nome dele, a gente consegue filtrar também, tá? Ou o nome de qualquer um. Vou pegar o Tarcísio aqui, ó. Se a gente clicar no nome dele, filtrar por esse valor e colocar igual, ele vai trazer tudo que é igual a Tarcísio. Se for diferente, ele vai trazer tudo que é diferente de Tarcísio. Ou seja, eu quero tirar o Tarcísio. Diferente. Vou tirar o de Tarcísio aqui, ó. Você vai trazer tudo que não é contra o Tarcísio. Então, assim, lá no próprio dashboard, você consegue tag, não, chan, adicionar os vídeos, explicando os próprios dados. Isso vai ser bastante na hora de fazer a análise. Vou clicar aqui, então, mas é só o Lula. O cara que eu ia fazer aqui. Então, Lula, pessoal, 123 milhões do partido. De financiamento coletivo, o Código Pânico, pegou R$ 6 milhões, recursos de pessoas físicas, R$ 2 milhões. E ainda teve R$ 52 mil de rendimento de aplicações financeiras. Então, assim, pessoal, a gente... Não sei se vocês irem de ficar mais perto, eu estou à disposição. Mas, assim, com essa ferramenta aqui, assim, putz, eu não tenho dados, eu não tenho banco de dados. Por exemplo, o núcleo tem 1 terabyte de dados. A gente consegue conectar... A gente consegue conectar ao nosso... A gente consegue pegar uma outra vez, conectar ao nosso ponto de dados que estava noob lá, e que acesse esses dados. Porém, faz os dados de muita, muita, muita coisa. E a gente consegue, com esse passo a passo, tirando a criação do Google Cloud Platform e a geração do token, que é um passinho chato de fazer com isso que eu não apresentei. Mas, de novo, quem quiser, quem tiver interesse, manda e-mail para mim. Felipe da Louva, vou te dar do ponto if, vou deixar a ajuda, vocês não saem no final. Mande e-mail para mim, que eu vou pegar uma data daqui uns 20 dias e mando para todo mundo e ensino a fazer. Mas, enfim, a gente não vai estudar, vocês podem... Qualquer tabela que vocês entrarem aqui, vocês vão ter a mesma... o mesmo caminho, que é você select from, no momento que você copia, joga no MetaBase e você vai ter acesso a esses dados. Então, assim, a instalação do MetaBase é tipo de chat, mas ela é fácil, muito fácil e simples, quando a gente usa a Java, para fazer em uma distância local. Se você quiser, se você tem uma aproximação, uma operação aqui, você quer se conectar para a equipe, é muito simples você fazer isso lá na AWS, já está fazendo contato com os créditos grátis lá, como é que fala, a instância é gratuita da AWS, né? Dá para subir, não fica muito performático, mas funciona. Então, assim, tem... Na apresentação, eu coloquei o link lá também, mas a documentação do MetaBase é muito simples e faz, qualquer um consegue seguir aí, fazer, colocar no Niroco, na AWS, na Azure, qualquer plataforma de computação em Número. Tem um GitHub desses também, tem aí fora para dúvidas, qualquer dúvida que você tiver, geralmente alguém já perguntou lá no GitHub também. Então, assim, eu recomendo muito que vocês utilizarem, escolherem mais o MetaBase e utilizarem a dinâmica da base dos dados. Isso é, assim, faz pouco tempo para descobrir isso. Inclusive, eu e o João, o João Cavaleiro da Carabeta. 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 Está aqui, ele é, enfim, o diretor lá da base dos dados, ele tem que explorar. O Diego também. O Diego também. Dá um tchauzinho. Então, eles que são os mestres aí que discutem isso, e é fantástico, é fantástico um projeto aqui, assim. A gente, se for só pouco tempo, a gente pretende utilizar mais no núcleo, viu? Você quer dizer, é verdade, é verdade. Porque, realmente, isso é uma mão na roda. A gente, há um ano atrás, basicamente, a gente já falou sobre isso, e tinha um problema no MetaBase, que não permitia conectar a base do GitHub. Permitia, só que só dava para acessar os dados, se fossem seus, se fossem do seu projeto. Agora, daí, o João até encontrou um marido lá no Bit. Falando exatamente isso, e saiu, mas... Acho que, talvez, um ano, ou menos de um ano, que o João mandou para mim, ó, saiu a solução, né? Vamos testar o tema, eu testei, eu entendi e tal. Naquela época, mas não tinha dado tempo de fazer isso acontecer. E a gente está muito empolgado, a gente vai utilizar bastante os dados, base dos dados lá no núcleo post. Com certeza, eu recomendo muito que vocês façam isso também. apesar da conclusão no comecinho aí. Enfim, eu acho que vocês deu para perceber que é muito fácil, né? Tirando Docker, com Java é um pouco mais fácil, e na relação das plataformas do núcleo também. Bom, só para finalizar, eu vou só passar algumas configurações de admin aqui, que são importantes, né? Aqui, se você entrar na conclusão de admin, que foi em localização, a gente pode escolher a língua, tem os horários, tem o tipo de data, o tipo de separador de data, primeiro dia da semana, dá para mudar o separador de milhar aqui, também para deixar os dados mais bonitinhos. Aqui está o separador de milhar vírgula, aí nesse nosso... Selecionou aqui, ele já muda, tá? Não precisa nem clicar em salvar. E uma opção bem bacana também, só que isso só vai funcionar se você tiver uma instância, dessa vez, na nuvem, com um servidor novo com acesso público, é esse compartilhamento público. Então, você não precisa criar uma conta para disponibilizar uma análise. Se você precisar uma análise, um método que quer compartilhar ela publicamente, ele gera um link público que dá acesso só àquela análise. Então, clicando aqui em ativar, você pode ir lá na análise e pegar o link público dela. E você também consegue embedar no seu site. Basta você vir aqui, procuração, incorporar, ativar. Todas as análises também vão disponibilizar um código de embed para você embedar no seu site, no seu blog, Fora isso, o MetaBands oferece várias formas de você apresentar os dados. Enfim, a gente consegue fazer simplesmente clicando na análise e carregando ela, a gente consegue mudar a visualização em tabela, clicando aqui em display, para um grafo de barra. por exemplo, vou tentar aqui, porque você vai falar muito pesado. Vou colocar 2022 aqui. se eu ver que eu tinha salvado a análise. para o que eu tinha salvado a análise. Então, eu vou colocar o que eu tinha salvado a análise. Então, eu vou colocar o que eu tinha salvado a análise. Vocês têm o nome do candidato na tabela de receita? Será? Será? Será isso, João? Aí, não sei o que eu mando. Tem algumas informações aí para a análise? Tá, mas eu acho que ele não está muito consciente, não, porque eu trouxe... Alva... Você chegou a... Alva... Santiago de Arte... Um milhão. Aí, sim. Vou usar esses dados aqui mesmo, mas, enfim, se vocês salvarem... Desculpa, eu fui até o final, eu já esqueci de clicar em salvar. Toda aquela direção de distribuída era só salvar e dar um nome para ela. Por exemplo, o nome de receitas, 2022. Vamos fazer de novo aqui, né? Fica rapidão. Vamos lá. A equipe, quem quiser também tirar duas. A gente salva as candidatas. Junção. Junção interna. Vou fazer o contrato. Seja que não funciona. Receitas candidatos. Por ano. Ano. E... Sequencial. Sequencial. Candidato. Filtro. Ano. 2022. Soma. De... O valor da receita. Por... Nome. Pronto. E ordenado. Não toque. Não toque. Tem um lado para o menor. Pronto. Continuar de novo. De novo. Ah, tem uma sessão. Não, você não pode ser. Não, você não pode ser. Trouxe o ganho aqui, gente. Tem display. E fazer aqui, sei lá. Gráfico de barras. Que tá aqui, sem barras. Só pra ficar... Ele já dá um gráfico aqui. Porém, como tem muito candidato, ele fica meio estranho, né? E aí, vamos colocar os planhados aí. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Limite de linha. Tem um... Limite de 10. A gente soa. Pra eles... Top 10. Tem um... Tem um... O Rick acabou de lembrar. Tem outra opção aqui, que ele quer o limite de linha. Se a gente fizer o... Mudando aqui. Porque agora, se você quiser o Top 10, é só clicar em limite de linha. 10. Ele vai trazer só os 10 maiores e ele vai ficar mais bonitinho. Pronto. Ah, mas eu não gostei dessa cor. Fico em configurações. Muda a cor. Tá para trocar o nome dos eixos. Tá para trocar o nome dos eixos. e eixos Felipe, isso é uma visualização da sua análise ali, daquela view você também consegue montar um dashboard com diversos tipos de visualização sim a gente vai disponibilizar lá no Google Drive naquele mesmo que vocês acessaram ali se vocês querem salvo está na apresentação a gente vai disponibilizar um banco de dados os impactos vai dar 1.8 giga 1.8 giga se vocês quiserem baixar é um dos dados com os dados do IRTV o Internacional Mundo cada vez lá tem vários exemplos de gráficos que a gente fez para a gente vocês podem baixar lá e mandar investigar em tudo de como subir mas é basicamente lá dentro vai ter um banco de dados SQLite e vai ter uma instância do MetaBase já com essas análises prontas então se você quiser ver como foi feito vai ter que dar no editor vai ver como é que foram feitas as aduções qual tipo de gráfico que está sendo usado dá para fazer eu vou disponibilizar um usuário e senha dessa instância do MetaBase para rodar essa instância é com o Java com o ManuJar que eu vou deixar lá também nesse campo drive eu vou criar já que eu vou salvar aqui vou incluir no dashboard aquele pergunta adicionar isso a um painel? sim, por favor criar um novo painel você dá um nome eleições 2022 criar aí você consegue incluir várias análises no mesmo local no mesmo dashboard no painel que a gente chama em português clicando aqui no maisinho minha coleção de preços pessoal aqui é o candidato eu vou utilizar uma tabela de candidatos eu vou adicionar então assim se você tiver vários gráficos várias informações aqui dá para você criar esse dashboard salvar ele e dá para compartilhar o dashboard também dá para você compartilhar e embedar o dashboard não só análise muito bem lembrado na verdade eu acho que vai saber só deixa embedar o dashboard ou deixa embedar o dashboard ele só embeda o dashboard você pode fazer um dashboard simples é só fazer um dashboard que eu vou fazer uma análise só dá para você então vejam a gente vai salvar a gente salva o dashboard pessoal alguém ficou com alguma dúvida alguém queria fazer uma pergunta aquela técnica que é uma vantagem eu vou mostrar o ciclo dinheiro que é um projeto que a gente fez que é tudo com o mercado vou mostrar agora é ciclo dinheiro o joão falou sobre esse projeto aqui que é muito legal também Eles fizeram tudo, basicamente tudo com meta deles. É tudo na mesma parte do que vocês estão usando. Basicamente, pode fazer o mesmo projeto com exatamente os dados. Só que no caso ali, vocês conseguiram acessar o modelo de dados, né? Vocês fizeram uma chave e roubar as datas ou não. Não, mas pode com o acesso de leitura fazer. É com a SQL direta. É, o Marcelo tinha falado também sobre a SQL direta, eu posso mostrar ali. É, dá pra fazer visualização aí, a gente usa uma interface gráfica. Dá pra fazer um sucesso da SQL, vocês tiram uma análise de qual é o seu. São... Caímos em pedaça, gente. Exatamente. Então, alguém aqui vai tomar desenvolvimento de cada vez. Opa. Então, esse projeto é bem legal. Não pode falar mais aí. Tem muitos dashboards aqui. Quase com a gente sobre receitas das eleições, né? Se a Laura já lá se fez. Quer explicar? Não, não. Não, mas é bastante. A gente fez algumas análises de receitas das despesas, principalmente pensando que esse ano, a Funda Eleitoral foi muito grande, né? Pra onde tá indo as receitas, onde se alugasse as receitas. Era uma coisa que a gente queria acompanhar. Então, a gente fez cada um desses painéis. Eles são no dashboard, lá no Metabase. Depois a gente inventou. Se você quiser descer daí, tem esse que a gente tinha uma visão mais dos candidatos, né? Então, era legal que a gente conseguiria ver quais eram os candidatos. Por exemplo, quais eram as mulheres negras que o PT tava investindo. Quanto que ele tava investindo em cada modelo. Pra onde trabalham esses recursos, né? Aí é a origem e o destino dessas pessoas. Aqui, aplicando esses filtros aqui, né? Que isso, a gente deixou bem... O centro de idade não deu tempo, cara. É, não. É o que mais complexo, mas... Chega até os votos também. Os votos a gente não... Porque ele... A gente focou na receita, né? Então, a gente focou antes das eleições. Mas agora, os atos de votos já estão lá no primeiro turno. O segundo turno vai entrar na semana que vem. A gente tava esperando sair... Isso é ótimo pra achar laranja. Exatamente. Só o 2022. O que é? Os dados são de 2022. Todos 2022. A gente foi focada pra 2022. E o MetaBase é uma ferramenta incrível, né? A gente tem open source e... Tudo... E... Permite... É muito elástica, né? Permite você fazer... Modelar do jeito que você quer. Mostrar as vezes o que você quer. Ó, Marcelo... Tem vários. Tem vários. Tem vários. Tem vários. Tem vários. Tem lá. Tem lá. e também trabalhando na prefeitura a gente fez um dashboard para acompanhar a gente tem uma ferramenta você consegue configurar envio automático de e-mails de alertas então toda vez que pode gerar diariamente um relatório e mandar para as pessoas que você quer é uma ferramenta super completa tudo aquilo que a gente fez com o editor do MetaBase vai fazer com a SCEP também, né? como o Marcelo perguntou ali basta digitar o SCEP se você precisa no caso não lembro o nome da da base volta política 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 Obrigado. 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 Obrigado.